Pergunta. Qual o sistema utilizado nas academias para fazer a troca da ficha de treino dos alunos? A cada um, dois ou três meses é feita essa troca. Isso quando o aluno não tem que ficar implorando para que a ficha dele seja finalmente trocada. O maior problema. E ainda por cima, cada ficha de treino é avaliada e construída de forma isolada. Ou seja, é observado o último treino que foi feito para então construir o próximo treino. Esse modelo de observar o último para construir o próximo é um modelo ultrapassado. É jogar o seu tempo e o seu esforço no lixo. Nessa aula eu vou te mostrar como é montado a ficha de treino para atletas profissionais. E talvez você se pergunte, por que atletas profissionais? Porque quando estamos falando dos profissionais, estamos falando de um cenário onde o erro é inaceitável. E acredito que para você também seja. Afinal de contas, você quer uma ficha de treino que leve você para o seu objetivo? Ou que te leve para lugar nenhum? Nessa aula você vai aprender duas coisas muito importantes. A primeira é observar o seu treino. É descobrir se ele foi montado para levar você para o seu objetivo. Ou se é apenas mais um treino genérico. E a segunda coisa, eu vou te ensinar a como melhorar o seu treino. Caso você não me conheça, meu nome é Rafael Lima. Sou graduado em Educação Física Bacharelado. E na aula de hoje, nós vamos revolucionar o seu treino. Então, me acompanha nessa aula. Muito bem, como normalmente é feito? Basicamente, o sistema funciona da seguinte forma. É olhado o último treino, para então construir o próximo treino. Essa é uma forma antiga e nada efetiva para se montar um treinamento visando performance, visando resultado. Pois bem, como os atletas profissionais fazem? Ao invés de olhar para o último treino, é olhado para todo ano. Ou seja, é montado um planejamento anual. É montado um planejamento pensando no começo, no meio e do fim dele. Levando em consideração todo o ano. E não apenas uma parte do ano. Então, significa que é um treino para o ano todo? Não, não é isso. Significa que quando é montado o primeiro treino, já se tem uma noção de qual vai ser o último. Porque o sistema funciona da seguinte forma. O estágio 2 só vai ser iniciado quando o estágio 1 for concluído. Da mesma forma que o estágio 3 só começa quando o 2 é concluído. O 4 só começa quando o 3 é concluído. E assim por diante. Só nesse começo de aula já estamos destruindo um dos maiores mitos sobre ficha de treino. Não é o tempo que determina quando é feita a alteração. Mas sim, a conclusão da etapa anterior. Calma que você vai entender melhor essa parte. Certamente, após assistir essa aula, você vai montar treinos 10 vezes melhores. E consequentemente, obter 10 vezes mais resultados. Mas antes de falar sobre isso, vamos responder uma das famosas frases que eu escuto muito. Mas eu não sou atleta. Ou, isso é coisa para quem quer viver disso. Para quem quer ser fisiculturista. Muito bem, isso é uma desculpa e eu vou te provar agora. Me responda essa pergunta. O que um atleta profissional almeja? Menos gordura e mais músculo. Correto? Muito bem, agora me responda. O que você almeja dentro da musculação? Menos gordura e mais músculo. Em outras palavras, o que você quer é a mesma coisa que um atleta quer. O que difere você dele é que ele sobe no palco e você não. Mas ambos querem a mesma coisa. Então, isso de não ser atleta não justifica se contentar com um planejamento ruim. Talvez você queira manter a sua visão e você tenha o direito de fazer isso. Mas, para aqueles que querem um resultado melhor, vamos prosseguir. Muito bem. A primeira etapa é aprenda a usar a visão do alto. Vamos primeiro olhar para o objetivo anual. Esquece por um momento esse negócio de objetivo mensal ou objetivo semanal. Foca no objetivo anual. Muito bem. Agora eu preciso que você responda a seguinte pergunta. Qual a meta a ser alcançada em 12 meses? Qual é o objetivo a ser alcançado em 365 dias? Se você não tem isso definido, você precisa definir. Eu sei que é muito mais tentador focar em projetos de 30, 60 ou 90 dias. Mas, antes dos 30 dias, olhe primeiro para como você deseja estar após 365 dias. Eu vou dar um exemplo de uma meta anual. Vamos supor que uma pessoa pesa 60 quilos e quer passar a pesar 72 quilos. Que tem um BF de 14% e quer passar a ter um BF de 10%. No caso de um endomorfo, vamos supor que o objetivo dele seja perder 20 quilos de gordura e ganhar 7 quilos de massa muscular. Ou seja, em um ano ele quer passar de 120 quilos para 107 quilos. Após definir a meta de longo prazo, vamos dividir esse um ano em um período de 4 etapas onde cada uma delas possui 3 meses. E é importante lembrar que o planejamento para o iniciante é diferente de um planejamento para um intermediário ou até mesmo um avançado. Os primeiros meses para o iniciante são fundamentais porque é nessa fase que ele aprende a treinar. Ou seja, ele desenvolve consciência corporal. Ele aprende a recrutar o músculo. Aprende o que contrair e o que não contrair. Pode até soar estranho, mas o objetivo principal do iniciante não é pensar no crescimento, mas é pensar em como executar cada exercício com perfeição. Caso contrário, o crescimento não vai acontecer. Estamos dedicando 3 meses para esse período porque estamos considerando que a pessoa vai aprender dentro da forma padrão de academia. Ou seja, disputar o tempo do professor com as outras pessoas. E agora vai um ponto muito importante. Da mesma forma que existem profissionais ruins, existem profissionais bons. Em menor escala, mas eles existem. Eu não estou dizendo que todos os profissionais são ruins. O que eu estou dizendo é que o sistema adotado pelas academias é falho e prejudica, inclusive, os profissionais bons. Porque a demanda é maior do que a capacidade de atendimento. São 20, 30, 40 alunos para um professor atender. Não tem como ele dar conta. Por mais que ele seja um bom professor e ele queira fazer um bom trabalho, quando a demanda é mais alta do que a capacidade dele, ele não consegue entregar excelência. É humanamente impossível. Então, a culpa não é do professor. É do sistema adotado pelas academias. E caso você esteja se perguntando por que as academias não mudam esse sistema, é porque elas visam quantidade e não qualidade. Quanto mais alunos eu tenho, mais eu ganho. Quanto menos professores eu tenho na minha folha de pagamento, menos eu gasto. Logo, maior será o meu lucro. Infelizmente, é assim que as academias pensam. E com isso, a qualidade acaba sendo jogada... Não é nem para segundo plano, mas para décimo, vigésimo plano. Infelizmente. Então, dentro desse processo de atendimento padrão, com sorte, veja, estou sendo muito otimista aqui. Três meses será o tempo para melhorar as suas habilidades de treino. Isso se você for uma pessoa muito dedicada e tiver acesso a um bom professor. E lembre-se, todo esse processo de aprendizagem pode levar muito mais que três meses. Pode levar três, seis, nove, doze meses, dependendo das circunstâncias. É comum ver pessoas com dois anos de academia e não sabem o básico, não sabem treinar. Sim, isso acontece e muito, por sinal. Pessoas com quatro, cinco, até dez anos de academia e ainda não sabem treinar corretamente. Se você tiver um acompanhamento particular, toda essa etapa será feita de uma forma muito mais eficiente. Mas, independente da forma que for fazer, faça com excelência. E uma pergunta que surge muito durante esse período de aprendizagem é a seguinte. Significa que durante esse período que estou aprendendo a treinar, não vou ter mudanças no físico? Não, não é isso. Mudança no físico vai ocorrer. Mas enxergamos ela como um bônus. O foco durante essa etapa é aprimorar a execução de cada exercício e de cada série. Agora, quando estamos falando de um intermediário ou até mesmo de um avançado, o cenário muda. Quando a pessoa já sabe treinar, essa primeira parte de aprendizado não é usada. Então, o planejamento já começa respondendo a seguinte pergunta. O que precisa ser feito em três meses para ganhar três quilos de músculo? Lembre-se, se o objetivo é ganhar doze quilos, então a pessoa precisa ganhar uma média de três quilos a cada três meses. E talvez algumas pessoas pensem que é fácil conseguir isso. Mas se você parar para pensar, para ganhar três quilos em um trimestre, significa uma média de um quilo por mês. Mais precisamente, 250 gramas a mais de peso por semana. E se continua aparecendo pouco para você, na prática você vai ver que não é. Muito bem, com base nessa pergunta vem a construção do planejamento, que ocorre da seguinte forma. Primeiramente, é avaliado o físico. Depois, é elaborada a divisão do treino. Depois, é feita a escolha dos exercícios. E depois, é determinado o número de séries. E um ponto interessante que poucas pessoas sabem é que o volume de treino é influenciado diretamente pelo volume de massa muscular que a pessoa possui. E o quanto essa pessoa é capaz de impor de intensidade no treino. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito bem, agora vamos entender o real significado de cada uma dessas etapas. Vamos destrinchar cada uma delas. Vamos começar falando sobre a avaliação do físico. Um dos principais aspectos nessa etapa é avaliar os desvios posturais. Se existem desvios, eles precisam ser corrigidos. Caso contrário, o físico terá dificuldade para se desenvolver, sem falar que a simetria será muito visível. E isso irá chamar mais atenção do que o próprio físico dependendo do grau. Outros dois pontos que são avaliados nessa etapa é o volume de massa muscular, que por sinal não é a mesma coisa que o peso corporal. E o outro ponto é o percentual de gordura. Então, já fica o recado. Se você receber um treino de uma pessoa que não cumpriu essa primeira parte, que é avaliar o seu físico, você não recebeu um treino para ter resultados. Você recebeu só mais um treino aleatório. O nosso segundo ponto é a divisão de treino. Inclusive, já tem uma aula no canal onde eu abordo essa questão de divisão de treino. Portanto, eu vou usar esse momento para compartilhar uma informação extra. A divisão de treino é um momento crucial para corrigir as simetrias, para buscar um físico equilibrado, proporcional. É nessa etapa que os músculos mais defasados no quesito volume muscular recebem mais ênfase, ou seja, recebem mais atenção. E os músculos mais desenvolvidos recebem um pouco menos de destaque. E nesse exato momento, vem uma informação que vale ouro. Preste muito atenção. Existem determinadas partes da ficha de treino que podemos chamar de posições privilegiadas. E a pergunta que deve ser feita é a seguinte. Quem deve pegar as posições privilegiadas? Fique calmo que eu vou te explicar esses dois pontos de uma forma bem simples e clara. Se você quer um físico espetacular, essas posições precisam ser preenchidas com os pontos fracos. Só dessa forma, com o tempo, eles vão se tornar pontos fortes, juntamente com o restante do físico. Só que o que acontece na prática é o seguinte. Ou os pontos fortes recebem essas posições privilegiadas, ou essas posições são distribuídas de uma forma totalmente aleatória. Pelo senso comum das pessoas, segunda é o dia de peito, terça é o dia de costas, quarta é o dia de perna, quinta é o dia de peito, sexta é o dia de costas. Essa é a divisão mais popular de treino. E as pessoas usam essa divisão porque não sabem que é um desperdício de tempo e esforço. Mas não se preocupa porque a gente vai fazer melhor do que isso. Vamos entender quais são as posições privilegiadas. Muito bem, essa é a nossa ficha de treino. Visualiza cada um desses quadrados em brancos, como sendo o lugar que receberia o nome de um exercício. Ok? Conseguiu entender essa parte? Vamos continuar. A primeira coisa que você precisa entender é que os exercícios que se encontram na coluna A têm mais vantagem sobre as outras colunas. A A tem mais vantagem sobre a B, a B mais vantagem sobre a C, a C sobre a D e a D sobre a E. Entendeu essa parte? Ok. Agora, qual é o motivo que justifica isso? O treino A é o treino de segunda-feira, ou seja, você vem de um final de semana onde estava descansado. Então, no treino A, você está com total energia. É aquele dia que você está 100% e consegue fazer uma alta performance de treino. No treino B, você ainda está bem, só que não está tão bem como no treino A, porque já existe uma fadiga, já houve um estresse no corpo que aconteceu justamente no treino A. E essa fadiga passa para o treino B. Então, no treino B, você não está 100% como esteve no treino A. Quando chega no treino C, novamente, é o mesmo processo. Você não está tão inteiro como estava no treino B e no treino A. Por quê? Porque você já treinou, você já realizou vários exercícios. A mesma coisa vale para o treino D. Você já não está tão inteiro como estava no treino C, no treino B ou no treino A. E o treino E é justamente aquele dia que o corpo está mais sobrecarregado, porque você já fez uma sequência de quatro treinos. Isso considerando a divisão de treinos de cinco vezes na semana, que é o nosso exemplo aqui. Ok, agora talvez você se pergunte, o que eu faço com essa informação? Agora pensa comigo, se você tem um grupo muscular que não se desenvolve tão bem como os outros, onde você acha que é melhor encaixar esse grupo muscular? No treino A ou no treino E? Acho que você já entendeu a lógica aqui, correto? E agora que você sabe disso, eu sei que é muito tentador você jogar os grupos musculares que você mais gosta no treino A e no treino B. Só que aqui você tem que trabalhar de uma forma inteligente. Não se trata do que você quer, se trata de buscar um físico com proporção, equilíbrio, um físico que seja bonito, harmonioso, e não um físico todo torto e desproporcional. Então, na hora de escolher qual grupo muscular fica em qual dia, use o racional e não o emocional. Bom, esse é o primeiro macete, agora vamos para o segundo. Dentro do treino A, existem posições privilegiadas. No caso, é isso aqui. Os exercícios que estão no começo têm mais vantagem que os exercícios que estão no final. Então, pensa comigo. Se você tem um grupo muscular que tem dificuldade para crescer, você joga ele aonde? No começo do treino ou no final do treino? Significa que o que vai estar no final não vai treinar bem? Não vai conseguir hipertrofiar? Vai! Eu sei que eu usei a cor vermelha, mas não quer dizer que você não vai ter resultado. Eu só botei o vermelho para chamar mais a sua atenção. Mas não associe o verde como ter resultado e o vermelho como ausência de resultado. Não é isso. Você vai ter resultado independente da posição. O que estamos fazendo aqui é um ajuste mais fino. É o ajuste que os profissionais fazem. É o ajuste que eu faço com meus alunos. E eu estou ensinando para você. E essas posições privilegiadas valem também para o treino B, para o treino C, para o treino D, para o treino E. Ok? Acho que você entendeu essa parte. Ficou bem claro. Agora eu vou tentar dar um exemplo mais prático ainda. Vamos supor que os músculos defasados no seu físico sejam deltoide e tríceps. Então, a gente colocaria eles no treino A. Então, começaria o treino por deltoide e depois tríceps. Mas vamos supor que entre deltoide e tríceps, o tríceps seja pior, ou seja, está mais atrasado que o deltoide. Então, você inverte. Começa o treino pelo tríceps e depois vai para deltoide. Outro exemplo. Vamos supor que os músculos defasados sejam tríceps e bíceps. Joga no treino A, começa pelo tríceps e depois vai para bíceps. Vamos supor que o bíceps está mais atrasado que o tríceps. É muito raro. Normalmente é o contrário. Mas vamos supor que seja o caso. Então, começa por bíceps, depois tríceps. E vamos supor que o terceiro grupo muscular que esteja defasado seja panturrilha. Encaixa ele ali no treino A, bem no final. E aqui vai um ponto muito importante. Lembra que eu falei que as primeiras posições têm mais vantagem que as outras? Então, só toma muito cuidado para você não cometer o seguinte erro. Só se coloca músculos pequenos no começo do treino, ou seja, antes dos músculos grandes, quando já se tem um físico muito bem desenvolvido. E principalmente quando o músculo grande, que vai ficar para depois, já é realmente muito bom. O motivo disso é o seguinte. Músculos pequenos se desenvolvem muito mais rápido do que músculos grandes. Corrigir um bíceps é muito mais fácil do que preencher um peitoral maior. Essa estratégia de colocar um tríceps ou um bíceps antes do treino de peito ou de dorsal é só em alguns casos muito específicos. Se você quer dar ênfase em bíceps, tríceps ou deltoide, como eu mostrei aqui, é muito melhor que você escolha um dia e coloque eles. Mas não coloque eles antes dos grupos musculares maiores. No caso, não coloque um treino onde você começa por deltoide e depois vai para peitoral. Você vai acabar se machucando. Mantenha os grupos grandes no começo. E se você precisar dar uma ênfase nos músculos pequenos, faça isso em um dia separado. Não se esqueça dessa informação, pelo amor de Deus, hein? Outro ponto muito importante, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão pensar dessa forma. Significa que no treino E só entra os músculos bons? Essa não é uma regra absoluta. Para conseguir distribuir bem os exercícios, determinadas escolhas precisam ser feitas. Não quero que você veja o treino D e o treino E como treinos inúteis ou posições que tanto faz. Não é isso. Novamente, reforçando pela segunda vez, estamos falando de um ajuste mais fino. Detalhes que vão ajudar na sua evolução. Por exemplo, tem alunos que devido a algumas características pessoais, eu utilizo o treino E como dia para bater em pontos fracos e funciona muito bem. Eu só preciso ajustar bem o volume e fazer uma boa distribuição de todo o treino. Então, novamente, não existe regra específica. O que existe é, avalie o seu cenário e faça da melhor forma possível. O que eu mostrei é uma das excelentes possibilidades que podem fazer, mas infelizmente não está disponível para todos. Seja por causa da rotina, do horário lotado na academia, por não ter ajuda, por depender de outra pessoa. Os obstáculos possíveis são infinitos, mas o que eu quero é que você olhe para o seu cenário e faça da melhor maneira possível, sem desanimar. Veja o que você pode fazer e construa a melhor estratégia em cima disso. Pode parecer improvável no momento, mas as coisas vão melhorar. Em algum momento elas vão melhorar para aqueles que persistem e continuem batalhando. Melhore as outras áreas da sua vida. Por quê? Porque quando você melhora as outras áreas da sua vida, acredite ou não, você melhora o seu treino. Porque você começa a ter opções de escolha. Talvez hoje você não tenha essas opções, mas se você desenvolver principalmente a área de estudos e profissão, você vai chegar nesse estágio, você vai poder escolher o horário que você quer treinar, possa escolher uma academia diferente para treinar, que tenha aparelhos, que tenha uma estrutura melhor para você. Ou até mesmo, contrate alguém para que te auxilie nesse projeto. A questão é, talvez não seja a sua realidade hoje, mas continue fazendo com o que você tem hoje. O que eu vejo as pessoas fazendo é o seguinte, elas olham o cenário perfeito e percebem, cara, eu não estou ali, eu não consigo fazer isso. E aí o que elas fazem, elas não fazem. Não seja esse tipo de pessoa. Faça com o que você tem e vá melhorando gradativamente. Com o passar dos anos, você vai se sentir recompensado por isso. Porque quando as coisas melhorarem na sua vida, você não vai estar começando no zero. Você já vai estar começando no nível mais alto. Se você ficou com dúvidas, assista novamente essa aula com calma, talvez duas, três vezes. Qualquer coisa, deixe o comentário que eu farei o possível para responder. Só não saia fazendo aquilo que você não tem certeza. Assim você evita de se machucar e de estragar o seu físico. Se você chegou até essa parte da aula, eu tenho uma informação bônus para você. Se você treina quatro vezes na semana ou cinco vezes e tem disponibilidade para treinar no sábado, eu vou compartilhar com você uma estratégia de extremo valor. Uma estratégia que eu recomendo fortemente se estiver ao seu alcance é a seguinte. Quem treina normalmente quatro vezes ou cinco vezes na semana, normalmente tem essa distribuição aqui. Quatro por três ou cinco por dois. A minha recomendação é a seguinte, ao invés de você ter dias seguidos de descanso, separe eles, coloque no meio da semana também. Eu vou explicar o motivo. No treino quatro vezes na semana, ficaria da seguinte forma. Treino A, treino B, dia de descanso. Treino C, treino D, sábado descanso, domingo descanso. Na divisão de cinco vezes, ficaria A, B e C. No treino que seria feito na quinta-feira, entra um dia de descanso, depois vem o treino D, depois vem o treino E, depois dia de descanso. Ou seja, no sábado aconteceria um treino, e na quinta e no domingo teria dias de descanso. O motivo disso, eu até expliquei na outra aula sobre divisão de treino. Mas eu acredito que a explicação vai ficar ainda melhor nessa aqui. Quando você coloca um dia de descanso entre o treino C e o treino D, você permite um descanso para o físico. Ou seja, você consegue melhorar a sua performance no treino D e também no treino E. A mesma coisa para o treino de quatro vezes na semana. Quando você coloca um descanso entre o treino B e C, você permite que o corpo descanse nessa quarta-feira, e com isso melhora a sua performance para o treino C e para o treino D. É muito melhor do que se você tivesse três dias seguidos de descanso. E esse dia de descanso não precisa ficar limitado à quinta-feira. Você pode jogar para quarta-feira também. Vai depender de como você escolheu fazer a divisão do seu treino. Eu acredito que você conseguiu entender a linha de raciocínio por trás de todo esse conceito que eu apresentei. Agradeço imensamente pela sua atenção. Espero revê-lo na próxima aula. Forte abraço e te vejo em breve.